Oi gente, então pessoal, começando mais um vídeo pro canal Gente, hoje eu vou mostrar a vocês As macaxeiras As macaxeiras não, não é os pé Aí, o Lucas vai arrancar Aí eu vou mostrar a vocês Certo gente? Pessoal, se inscreva aí no canal Deixa o like, comenta, baixando Pode comentar a gente, tá aí, viu? O que vocês acham O que tá... O que tá bom, o que precisa melhorar Né? Aí eu vou mostrar tudo a vocês Fiquem ligadinho, beleza? Então, começando o vídeo Ó pessoal, aqui ó As macaxeiras Aqui o Lucas já limpou Que tava tudo cheio de mato, gente Aí ele já limpou Que são as novinhas, né? Que o pai também já tá arrancando E aqui ele dá As vacas E é grande Viu pessoal Tá lá embaixo Aí tem uns cantos que ele já tá arrancando Aí passa na forrageira Gente Aí elas comem aqui só Ó Tá arrancando aqui Ó Muito pé de macaxeira, né? Ali ó Lucas Dê oi pessoal Lucas Oi Lucas Ó gente Ele tá botando água, ó Pra as vaquinhas E pros filhinhos dela Aqui ao lado Aqui ao lado, gente Ó Tem um pé de manga Enorme Tem lá no fundo Pé de caju Tem pé de jaca Pessoal, ó Tem até uma jaquinha ali Tá vendo, gente? Aqui, ó Pé de coco Que é esse coquinho, gente Que é bem pequenininho Ó Ó o tanto que tem no chão Quando era criança Eu vinha muito aqui Pegava, pessoal O coquinho Ó Ó O tanto E é muito bom Bem pequenininho Eles Ó Se vocês Já comerem Deixa aí Nos comentários Comentão Se vocês Já comerem Tem um monte Que ninguém Vem mesmo Pegar aqui É É muito bom E aí, galera Então Eu aqui De novo E eu já quis Arrancar Uma caixeirinha Aqui Da Nossa Do meu sogro Eu roubo Uma caixeira Eu vou tirar aqui Pra vocês Arrancar aqui Vai estar arrancando Pra vocês Um presente Uma caixeira Então, pessoal Aqui Na nossa região É conhecida como Macaxeira Mas em outros Cantos aí do Brasil É aipim Eu vou arrancar aqui Pra vocês Verem Cadê a macaxeira Me picou A macaxeira E aí, pessoal Eu vou pegar Foi pegar Enxadeco Gente Que Não saiu não Ficou dentro Aí ele foi ali Pegar Enxadeco Já chegou Já chegou Tá aqui Outro pezinho Aqui A veja Aqui Vai Deixa eu ver É mais prático A veja A vejinha Aí, gente Macaxeira Mandoco Aipim Deu foi Vindo Foi os pés Pois deu ruim Pessoal Os pés A macaxeira É um pouco velha Que ele Plantou Pra dar Ração Ao gado Então tem Uns pega Pessoal Que é mais velho Que a macaxeira Não tá muito boa Só preste pra dar Ração Ao animal Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês gostem Bastante Gente Se vocês puderem Compartilhar Compartilhar Pra 12 pessoas Viu? 12 amigos 12 pessoas Da família Compartilha, pessoal Que vai ajudar Nós muito Deixa o like Gente Se inscreve Que Deus abençoe Cada um Que tá nos ajudando E é isso aí Gente Tchau 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 Tchau